Oi gente, o vídeo de hoje é para mostrar como que eu fiz essa cortina aqui ó de fita de cetim que eu vou usar no aniversário do meu filho de patrulha canina. A minha cortina lá em cima eu colei todos numa fita branca e ficou assim a minha cortina de fita de cetim. Se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha para mim. Quem ainda não for inscrito em meu canal, subscreva meu canal e quem quiser ver como se faz cortina de fita de cetim é só acompanhar esse vídeo. Ó, eu já cortei a minha fita branca do tamanho que eu quero a minha cortina. Eu vou fazer ela aqui do tamanho da minha mesa. Vai ser o tamanho da minha mesa, vai ser a cortina. E esse pedaço que ficou para baixo aqui da mesa é o pedaço que eu vou deixar sem colar fita, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou usar a fita branca, ó. Deixei um pedaço aqui a mais. Pedro vai me ajudar, né Pedro? Fazer uma cortina de fita de cetim para o seu aniversário da patrulha canina, da patrulha pata, né? Vamos, mamãe! Vou usar essas cores de fita aqui na minha cortina, ó. Eu vou usar a vermelha, a verde, a rosa, a laranja, a azul, a amarela e a lilás aqui. Eu vou usar essas cores de fita na minha cortina. Eu já até comecei a cortar aqui, ó. Comecei a cortar a fita lilás assim, no comprimento que eu quero. Já cortei algumas lilás daqui nesse saquinho aqui. Comecei por a lilás. E vou... Depois eu vou colar aqui o avesso da minha fita branca. Eu vou colar tudo na fita branca. Desse lado aqui é o lado brilhante da fita, que é o que vai ficar pra frente. E esse daqui é o avesso da fita, que é o lado fosco. Já aqui, ó, eu vou colar assim. Vou passar cola aqui, cola quente aqui no lado brilhante. E vou colando assim, ó. O lado brilhante aqui da fita de cetim. No lado fosco, no lado avesso aqui da fita branca. Vou colar uma de cada cor. Decidi começar a colar pela fita azul. Coloquei um pezinho aqui, só pra segurar minha fita branca, ó. Eu cortei a fita no comprimento que eu queria. Bem comprida do tamanho aqui da minha parede. Não vai ser aqui em casa festa, mas eu vou me basear aqui pela minha parede. É no zap-pum! Não, é no museu. Não é mais no zap-pum. Aí eu cortei a fita aqui. Mais ou menos tem aqui um... Um metro e oitenta por aí. É no museu! E no comprimento, eu vou fazer no comprimento da minha mesa. Porque a do Mickey eu fiz no comprimento da minha mesa e ficou boa. Essa eu também resolvi fazer no comprimento da minha mesa. E a parte aqui, essa parte aqui do comprimento aqui, também de um metro e oitenta por aí. Vou começar com o azul. Agora eu vou pôr o vermelho. Eu vou colar aqui pra mostrar pra vocês como que é. Passa a cola aqui, ó. No lado brilhante da fita de cetim. E vou colar ela aqui. Vou deixar um espacinho pequeno, assim. E vou colar aqui. Não acende, é vermelho. Vermelho. Agora eu vou colar a amarela. Também passar cola no lado aqui, brilhante. E colar ali. Não vou colar muito juntinho. Vou deixar um espacinho pequeno. De um dedo, assim, ó. Um dedo. E vou colar aqui também. Escolhi fazer vermelho, azul, vermelho, amarelo. Agora eu vou pôr o laranja. Escolhi fazer vermelho. Agora a rosa. Eu gosto da tua corquinha. E a lilás. É roxo. Este é do alto. Não, 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 não. Este é do alto. Eu escolhi essa sequência de cor. Vou colocar azul, vermelha, amarela, laranja, verde, a rosa e a lilás. E vou colocando assim, nessas cores aí, até chegar ao fim aí da minha cortina. Eu escolhi deixar um espaçozinho. Eu escolhi deixar um espaçozinho mais ou menos de um dedo. Mas quem quiser pode fazer tudo juntinho também. Na do Mickey eu fiz tudo juntinho, ficou boa. Mas nessa daqui eu resolvi deixar um espaço. E vou colocando as fitas assim nessa sequência até chegar no fim da cortina. Quando eu chegar no fim eu mostro pra vocês como que ficou. Quando eu chegar no fim eu mostro pra vocês como que ficou. Mas é só passar cola quente e ir colando. Não, 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 não. A minha cortina de fita de setinho. Já terminei, já colei todas as fitas. Ficou bem grandona, olha. Ficou até lá embaixo, ó, na parede. Ficou bem grande. E ficou assim, ó. Pendurei aí mais ou menos só pra mostrar pra vocês como ficou. Muito facinha de fazer. E eu quero usar ela lá no aniversário do meu filho da Patrulha Canina. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.